Ela me envolve, esse olho dela mata mais que meu revólver, não tá querendo que erra, eu tô com... Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Fader Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E no vídeo de hoje aí trazendo, mostrando pra vocês o glitchzinho solo E muito, muito fácil que tá funcionando no momento pra você poder estar duplicando Qualquer veículo, beleza? Esse glitchzinho tá funcionando pra você estar duplicando qualquer veículo E também pra você estar pegando qualquer veículo do seu amigo De graça, totalmente de graça, aquele veículo que você não tem, seu amigo tem Você pode estar pegando dele Eu aconselho a vocês que quem não tem e tem algum amigo que tenha Dê um jeito de pegar esse LG Retro personalizado com a placa lisa, beleza? Porque esse carro é a sua poupança, grana, money na tua mão, muito fácil, beleza? E também se der, pega o Sultan RS Que são os dois veículos que mais tem glitches aí disponíveis Embora a gente tá numa maré aqui Desses glitches de complexo e que tem compensado o LG Retro Já que o mesmo vale muito mais do que os outros veículos para ser vendido, beleza? Antes de começar esse vídeo, quero pedir pra vocês que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece de visitar nossos canais parceiros E não esquece também de visitar nossos outros canais Que estão aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos começar esse vídeo Vamos, 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 vamos É isso aí, cambada Vamos lá, gritzinho solo aí Que tá funcionando pra você poder estar duplicando qualquer veículo Ou também pra você estar pegando qualquer veículo do seu amigo Totalmente grátis, beleza? Gritzinho aí, solo, solo, solo Ou para doar veículo para o amigo, beleza? O que você vai precisar pra esse glitch? O seu complexo de preferência Esse complexo aqui, ó Tá? De preferência, esse complexo é o melhor pra você estar fazendo um glitch, beleza? Você tem que estar numa sessão pública de preferência Funciona também na sessão por convite Porém, na sessão pública dificilmente vai dar errado, beleza? Você só vai ter o inconveniente aí De estar na sessão com outras pessoas Que podem, com certeza, querer tirar a sua paz te matando, beleza? Mas fora isso, pra você poder estar bugando Essa sessão vai ser a melhor com toda certeza, beleza? Então o que você vai precisar? Complexo cheio, padrão Lá dentro, os veículos que você não deseja mais LG RH8, Faggio Ou qualquer veículo de rua Ou qualquer veículo que você não queira para ser substituído, tá? O veículo que você quer duplicar também tem que estar lá dentro do seu complexo, beleza? E esse glitch você pode tanto dar o bug com ele, com um veículo de rua Como também com um veículo que já esteja dentro do complexo Que é o caso desse veículo que eu estou na mão agora aqui Ele é lá de dentro do meu complexo E eu vou usar ele pra estar bugando aqui fora, beleza? Lembrando que aqui você é do PS4 Eu estou no PS4 Você vai precisar utilizar Atividades recentes do seu amigo Ou a sua atividade recente, beleza? E aí você vai ficar naquela tela De tem certeza que deseja sair da sessão Aguardando o seu complexo parar de fazer barulho Você que é do Xbox One Vai ter que estar com o seu modo de mira diferente, beleza? De preferência, mira livre assistida Aqui na descrição do vídeo Tem aí o vídeo de como você fazer essa alteração, beleza? Você do Xbox One vai ter que dar o joy no teu amigo Seguir o seu amigo E confirmar a primeira tela E negar a segunda A gente aqui do PS4 vamos negar a primeira tela, beleza? Então eu vou agora pro meu complexo E vou apertar o botão PS duas vezes Para ir em atividades recentes E retornar para o jogo, beleza? Fui em atividades recentes Apertando o meu botão PS duas vezes E estou agora aqui nessa tela Que eu vou aguardar meu complexo parar de fazer barulho E você do Xbox One vai dar o joy no seu amigo Vai seguir o seu amigo Você vai confirmar a primeira tela E vai ficar na segunda tela Aqui aguardando o seu complexo parar de fazer barulho, beleza? No momento em que ele parar de fazer barulho Você vai negar a essa tela Se por um acaso você ficar aqui Com o seu complexo fazendo barulho Por muito tempo Mais de dois ou três minutos Pode parar o glitch Muda a sessão Entra numa nova sessão Porque as vezes não é em todas as sessões Que esse glitch está funcionando, tá bom? Eu não ia gravar esse glitch Eu só estou gravando ele Agora eu vou negar aqui Neguei, estou bugado Eu vou apertar triângulo E você aí vai apertar Y do Xbox One Ó, já buguei aqui do lado de fora Eu só estou gravando de novo esse glitch Porque eu vi em vários comentários aí De grupos do WhatsApp Que o glitch não estaria funcionando mais, beleza? Eu acabei de testar o glitch E ele está funcionando Por isso que eu estou trazendo de novo aqui pro canal Normalmente eu posto esses vídeos a cada dois dias, beleza? Eu posto ele, posto ele de novo no outro dia Pra poder não ficar muito repetitivo Mas eu estou trazendo de novo pra vocês Pra vocês poderem ver que o glitch está funcionando Talvez eu poste até um outro vídeo na sequência do glitch De um veículo aí da Pegasus Que eu vou tentar tornar ele veículo pessoal É um veículo bacana que muita gente gosta Se eu conseguir eu vou trazer esse vídeo Ó, meu carro está bugado, beleza? Não está aparecendo Eu já estou aqui como presidente do Motoclube Solicitei uma moto, ó Meu carro sumiu E aí eu vou devolver a moto pra garagem Beleza Seguro o menu interativo aqui, ó Peguei esse veículo de rua Vocês viram Agora Ao invés de eu ir aqui na lateral do complexo Eu vou naquele esqueminha lá pro fundo Numa certa velocidade, ó Se der errado, ó Pulei Tirei Deu certo aqui, ó Já acelera Mas se tivesse dado errado ali, galera Eu teria apertado o botão PS duas vezes novamente Pra ir em atividade recente, beleza? Agora eu vou entrar dentro do complexo Viram que eu estou entrando direto dentro do complexo E eu não vou substituir esse veículo, tá bom? Eu vou negar a substituição Então, ó Estou fazendo esse vídeo pra vocês agora Pra mostrar que o Grit ainda está funcionando, beleza? Estou gravando aqui agora Dia 8 de fevereiro, ó Deixa eu confirmar É, 8 de fevereiro São 7h13, horário de São Paulo Aqui, Brasil Tá? E está funcionando o Gritzinho solo aí, beleza? Agora aqui que é o detalhe, ó Se você estivesse pegando um veículo do seu amigo Você iria sair do complexo agora Com o X E apertando o triângulo, triângulo, triângulo Pra entrar dentro do carro do teu amigo Que já deveria estar estacionado ali na bolinha amarela ali Do complexo, beleza? Pra você entrar e já entrar dentro Seria até mais fácil ainda E dá pra fazer até massivamente Como aqui o Grit é solo Eu entrei dentro do carro Ligou o motor Uma leve acelerada, ó Leve acelerada, saí Agora aqui fora Triângulo pra sair do carro E triângulo pra entrar dentro do carro novamente Beleza? Ó Não vai bugar agora, né, mano? Aí, ó Triângulo pra sair do carro Triângulo pra entrar no carro Tela de complexo cheio Confirmo com o X Já acelero pra poder sair de perto do complexo Agora é aquela pegada aqui, mano Roda aí mais ou menos 1,5 km de distância do seu complexo Pra você poder estar voltando e fazendo a substituição Vocês viram que lá dentro do meu complexo Eu tenho 6 Elege retro personalizado E tenho 1 L de RH8 Vocês vão ver agora Que o Grit está funcionando Pois eu vou estar com o meu 7 L de retro personalizado Beleza? Esse Grit aqui, mano Ele dá errado naquela parte Só no máximo de você rampar ali O complexo na hora que você salta, né? Na verdade, com o veículo E você acaba, às vezes, confirmando errado, né? E aí você retorna pra dentro do complexo Mas aí, se você for rápido o suficiente Você aperta o botão PS duas vezes Ou aí você segue o seu amigo novamente O Xbox One E aí você buga de novo, beleza? Mas depois disso já era O Grit vai dar certo, tá bom? Então, vocês estão vendo que eu estou numa sessão pública Estou até enchendo agora a sessão Estou até olhando direto aqui Pra, se for o caso, eu colocar no passivo Não tem problema, beleza? Pode pôr no passivo Se vier alguém te encher o saco Você pode até tentar ir numa sessão por convite Que também funciona o Grit Na sessão por convite, beleza? Eu prefiro já vir direto na pública Que é mais fácil de você conseguir bugar Tá? E esse complexo aqui é bom Porque não é todo mundo que fica aqui desse lado Geralmente quem estiver aqui vai estar fazendo o Grit também Não vai vir te encher o saco, beleza? Então, ó, like no vídeo aí, galera Like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito Se inscreve aí E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo do canal, beleza? Vocês viram aí que me pediu Tela de complexo cheio Porque essa aqui já é a cópia Eu vou estar substituindo ele Pelo meu LG RH8 E pronto, o Gritzinho funcionando aí Solo Pra duplicar qualquer veículo Lembrando que o veículo que vai te dar um retorno Financeiro Pra você ganhar Um milhãozinho aí Até um milhãozinho É o LG Retro Personalizado, beleza? Se for algum outro veículo pessoal Você, de luxo, por exemplo Você vai duplicar pra vender o original E ficar com a cópia Tá? Então, ó lá, ó Só LG Retro E só um aqui RH8 substituído, ó O meu LG Ali é os quatro Ó lá em cima, ó LG Retro Ali A minha cópia Aquele do canto Beleza? Então, galera, ó Gritzinho aí Funcionando Solo Pra você tá duplicando Qualquer veículo Tá? Like no vídeo Like no vídeo aí Destrói esse like aí Porque o Gritzinho Tá funcionando Beleza? E tô trazendo pra vocês aqui, ó Que é só você tentar Não desiste Que o Grit Tá funcionando Tá funcionando O Gritzinho aí Beleza? Então é isso aí, galera Não esquece de dar like no vídeo aí Se você não for inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo do canal Beleza? E não esquece de visitar aí Os nossos canais parceiros Também que tem ajudado muito O canal Father Game Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O meu, se eu não me engano Ele tá valendo Acho que 970 mil Mas teve alguns grits aí Pra deixar ele valendo milhão, né? Se você conseguiu fazer Você vai tirar um milhãozinho aí No LG Retro Beleza? Não esquece também De visitar nossos outros canais Que está na descrição do vídeo Beleza? E você que é iniciante aí No GTA Online Nossa descrição do vídeo aí Traz várias opções Pra você que tá iniciando No GTA Online Beleza? Então olha aí, galera 976 mil, mano Gritzinho solo Esse aqui eu vou vender, ó Vai pra conta essa grana Gritzinho solo Funcionando aí Aproveita, beleza? Aproveita aí Que tá funcionando O glitch Beleza, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu tô bugado ainda Vou fazer um teste já Senão já fica a dica aí, ó Se eu atravessar Não, não tô bugado não Então é isso aí, galera Gritzinho funcionando Deixa seu like E eu fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí